Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por mais este encontro. Aqui é Breno e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma forma poderosa de vocês conquistarem tráfego para o seu blog. E uma das formas mais poderosas que eu conheço, existem outras, é claro, e eu quero te mostrar três formas de você conquistar tráfego utilizando o Google. São três formas de você fazer com que as pessoas saibam que você existe, que o seu produto existe, utilizando o Google. Vou mostrar uma por uma, falando uma por uma rapidamente sobre cada uma. Eu preciso, depois que você entenda e estude qual a melhor para o seu nicho, você não precisa necessariamente usar as três formas. Veja qual a melhor para o seu nicho. E para ajudar você a entender qual a melhor para o seu nicho, depois que eu mostrar as três formas, eu vou mostrar um blog que eu posicionei no Google e qual forma dessas aqui eu usei. A estratégia que eu utilizei para posicionar um blog feito em Blogspot, beleza? Mas a melhor forma de eu mostrar isso é indo lá para o Google, fazendo a pesquisa. Então eu vou fazer uma pesquisa aqui em tempo real. Esse vídeo, é claro, vai ser gravado, mas no momento em que eu estou gravando, são dia 16 de 18 de 6 de 2021. 18 de junho de 2021. Às 16 horas e 4 minutos. Por que eu estou enfatizando este horário? Porque o resultado da busca orgânica do Google, o resultado da busca de anúncio do Google, também varia muito. Por exemplo, de hora para hora, um anúncio aparece, outro não, de cidade para cidade varia. Então os resultados que vão aparecer para mim, talvez não sejam os mesmos que vão aparecer para você. Eu estou aqui em uma janela anônima do Google, às 16h05, e eu pesquisei por jardineiro em Belo Horizonte. Digamos que eu estivesse procurando por jardineiro em Belo Horizonte. Veja, você pode usar o Google para fazer com que pessoas na sua cidade saibam que você existe. A primeira forma de aparecer é pagando para o Google. Repare que os primeiros resultados, olha, anúncio, 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 anúncio. Os quatro primeiros resultados são anúncio. São empresas, sites que estão pagando para ser aqui, estar entre os primeiros resultados. Veja, é uma forma poderosa de aparecer. E como é que faz para estar aqui? Meu irmão, minha irmã, não tem segredo. Para você aparecer aqui, você tem que entender o mínimo de AdWords. Pesquise sobre AdWords. No YouTube tem muitos vídeos, muitos cursos. Como montar uma campanha no AdWords. Como descobrir os valores para estar aqui para o seu ramo. Porque de ramo para ramo, varia o valor do anúncio. Se você é um pedreiro, um fotógrafo, um jardineiro, um dentista, qual produto que você venda? As pessoas vêm no Google pesquisar. Se você está entre os quatro primeiros resultados, você terá logo tráfego de pessoas já interessadas. Veja, não tem magia, não tem segredo. É isso. Entenda de AdWords. Ou então, contrate alguém para fazer este anúncio aqui para você. E aí fica até uma pergunta. Você acha que as pessoas pagariam por esta palavra aqui? Jardineiro em Belo Horizonte. Pagaria para aparecer se esta palavra não trouxesse tráfego? Porque é normalmente assim que as pessoas pesquisam. Quando elas não pesquisam assim, elas pesquisam jardineiro em BH. Então eu fiz uma pesquisa aqui. Jardineiro em BH. Veja, que já mudou um pouco o anúncio. Apareceu agora só dois anúncios para esta palavra. Jardineiro em BH. Para Jardineiro em Belo Horizonte, apareceu quatro anúncios. O custo por uma palavra pode variar de acordo com a concorrência. Esta é a primeira forma de conseguir tráfego para o seu blog. Pagando. A segunda forma de aparecer, ainda que no Google, hoje, para quase todos os resultados que o Google traz, isso pode ser que ele varie com o tempo, claro, mas para quase todos os resultados, sempre que você faz uma pesquisa local, abaixo dos anúncios, ele traz o Google Maps. Com os pontos, já os balõezinhos, onde você pode encontrar aquilo que você pesquisou o mais perto de você. Veja, isso aqui também é uma ferramenta do Google, que é gratuita. Porém, ela só aparece para quando a pessoa faz a pesquisa segmentada. Eu pesquisei por Jardineiro em Belo Horizonte, trouxe os anúncios, e abaixo, ele me trouxe o Google Maps, onde eu posso clicar aqui, por cidade, as cidades mais próximas de mim aqui, de onde eu estou, e abaixo, ele me traz os resultados, olha, do Google Maps. Como eu disse, de região para região, este resultado aqui pode variar completamente. Então, veja uma forma poderosa de você aparecer na sua cidade, por bairro. Você pode criar um Google Meu Negócio, lá é gratuito, tem a versão paga dele, e a versão gratuita dele. Dentro do Google Meu Negócio, você pode ainda linkar o seu site, linkar a rota para chegar. Então, isso é muito indicado se você tem loja, se você atende algum lugar, se você é um prestador de serviço, se você tem um produto, que você tem também uma loja física. Veja aqui uma forma poderosa. As pessoas podem querer saber onde você está. Isso aqui são os resultados que o Google está me trazendo. Eu não estou manipulando absolutamente nada disso. Essa é a segunda forma. Utilizando o Google Meu Negócio, para você aparecer no resultado do Google Maps. E a terceira forma de aparecer no Google, também ainda aqui na primeira página de resultados, é fazendo com que o seu blog apareça entre os primeiros resultados ali, olha, da busca orgânica. Então, eu tenho os links patrocinados, que são os primeiros. Tenho quatro links aqui, em primeiros resultados. Depois, eu tenho o Google Maps, trazendo os resultados do Google Meu Negócio. E abaixo dos resultados do Google Meu Negócio, eu tenho aqui a busca orgânica. são blogs e sites que também disputam por esta palavra. E para aparecer aqui, nessa busca orgânica, você não paga para o Google, e você também não precisa do Google Meu Negócio. Você só precisa que o seu blog esteja otimizado. Os blogs e sites que o Google considerou mais relevantes são o primeiro, este aqui, olha, jardineiro.bh.com.br, depois o Jet Ninjas, os 10 melhores jardineiros em Belo Horizonte, depois trouxe este aqui, CronoShare, acho que é este mesmo que se pronuncia, depois trouxe Empresas.habitíssimo, está vendo? Olha, estes aqui são os que o Google considerou, assim, os quatro primeiros resultados da busca orgânica para a pesquisa jardineiro em Belo Horizonte. Essa é a terceira forma muito poderosa de aparecer no Google. E eu quero agora chamar a sua atenção para um pequeno detalhe. Lembra que eu disse que eu iria mostrar um projeto, um blog que eu fiz, e que eu posicionei mostrando como eu posicionei? Na minha pesquisa por jardineiro em Belo Horizonte, eu tenho os anúncios, tenho o Google Maps e tenho a busca orgânica. Repare no primeiro resultado orgânico, o primeiro resultado da busca orgânica, jardineiro.bh.com.br. Eu pesquisei por jardineiro em BH, e novamente ele me trouxe anúncios, me trouxe o Google Maps, e abaixo do Google Maps a busca orgânica, o primeiro resultado da busca orgânica, jardineiro.bh.com.br. Este site está acima do Jet Ninjas, Dr. Resolve, Faz Tudo e todos os outros. É claro que isso pode alterar, mas acredite, já tem alguns anos que ele está nas primeiras posições, este blog. Agora eu vou em janela anônima do Google, então vou digitar aqui, jardineiro. Quando eu começo a digitar poda de árvores, ele até me dá como sugestão, olha lá, jardineiro, poda de árvores, eu simplesmente aceito a sugestão, dou um espaço, coloco em, olha, interessante, eu apenas digitei a palavra em, ele me deu como sugestão BH, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Justinópolis, Venda Nova, Céu Azul, e se você estiver em outra cidade, ele não vai dar estas sugestões aqui para você, vai dar outras sugestões. Como eu estou em BH, eu vou aceitar as sugestões em BH. Não veio anúncio para esta palavra, veio o Google Maps, o primeiro resultado da busca orgânica para a palavra jardineiro, poda de árvores em BH, veja, jardineirobh.com.br. O mesmo blog aparece para três pesquisas diferentes na primeira página, na primeira posição da busca orgânica, olha, vejo, veio o Google Maps, mas depois veio de novo. Este blog aqui, foi um blog que eu fiz em Blogspot, fiz este blog em 2012, feito totalmente em Blogspot, registrei um domínio, é claro, na época em que eu fiz este blog, registrar um domínio com palavra-chave ajudava na busca, hoje isso é irrelevante, isso não faz a menor diferença, ele está posicionado, não é pelo nome, é porque o Google o considera relevante. então é um blog que eu fiz usando a plataforma Blogspot, veja, isso aqui que você está vendo é um Blogspot, com um domínio personalizado, onde aqui eu tenho anúncios, anunciantes e parceiros. eu conquisto um posicionamento orgânico, com um Blogspot, e ainda me posiciono, olha, acima de grandes portais, veja, um Blogspot acima de grandes portais, olha, rapidíssimo e outros tantos, olha, doutor resolve, está vendo, guia mais, olha, um Blogspot acima do guia mais, mas o Google considerou um blog feito em Blogspot, como o primeiro resultado mais relevante. E se você quer aprender como é que eu fiz isso aqui, como é que eu posiciono os meus blogs, eu ensino isso lá na Udemy, no meu curso CEO Estratégico para Posicionar Blog de Niche. A Udemy, ela faz um negócio meio que de doido, ela pega o custo da gente, o curso, que custa R$189,00, e de vez em quando coloca na promoção de R$27,90, eu fico louco quando ela faz isso, mas de vez em quando ela faz, meu curso custa R$189,90, e de vez em quando ela vende ele por R$27,90, então vai lá que se tiver neste preço, lá eu mostro como eu faço para posicionar os blogs na busca orgânica. Este que eu mostrei foi apenas um dos meus blogs. Aqui no meu blog tem o portfólio de vários outros projetos que eu também conquistei posicionamento orgânico, utilizando o que eu ensino aqui. Beleza? Espero que isso tenha lhe ajudado, te mostrado um pouco o caminho, desejo muito sucesso em seus projetos. Te espero no próximo encontro. Um abraço, até lá.